Bom dia Londres! Hoje é então domingo, estamos aqui então no nosso hotel, estou aqui com a minha irmã. Esta aqui é um género da casa de banho do quarto, porque só tem lavatório, como vocês veem aqui. Consegui encontrar aqui uma ficha que dá para as nossas, sem adaptador, e então tenho estado aqui a carregar a minha bateria externa. E pronto, vou então fazer-vos assim o home tour. Bom, não é assim nada de especial porque este hotel é mesmo no centro de Londres e nós só queremos mesmo um hotel mesmo só para passar a noite e até vou-vos mostrar. Bom, então é assim, tem aqui o lavatório. Isto aqui é esse abonete líquido. Não é assim nada de especial. Tem ali aquela luzinha que puxa o cordão. Aqui está. Logo aqui de lado tem a porta, portanto é por aqui que nós entramos. E então agora vou-vos mostrar a vista da porta, que é assim. Está ali a minha irmã. Diz olá! Pronto, como vocês veem aqui à direita temos logo aqui o nosso lavatório, porque a casa de banho é compartilhada. E então assim, tem aqui um radiador, um aquecedor, como é que isto se chama. Aqui tem um espelho, eu ainda estou de pijama. Tem então aqui um espelho, que até é bem grande. Logo aqui tem uma televisão, só que isto para nós termos acesso à televisão temos que pedir o comando lá em baixo. E quanto é que eles estavam a pedir, Sandra? Cinco euros. Cinco euros para darem o comando, como cá o são. Mas também não é necessário porque... Cinco euros, não cinco libras. Cinco libras. Porque, pronto, nós também só viemos mesmo para dormir. Aliás, não foi para dormir, não é? Nós chegámos aqui e simplesmente desmaiámos. Exatamente. Pronto. Aqui tem um lixinho, aqui tem outra ficha. Aqui está como eu vos estava a explicar. Portanto, as fichas são estes três pens, digamos assim. E então nós aqui utilizámos o adaptador. E é assim então. Prontos, a cama é aqui, é super normal, tudo branco. E aqui, do lado da cama, tem uma mesa de cabeceira, onde nós temos aqui as nossas coisas. Já estamos a aprontar tudo para sair. E pronto, eu tenho aqui este roupeiro. Nós temos as nossas coisas penduradas. E tem umas toalhas e um cobertor lá em cima. E pronto, nada assim muito especial, nem sequer tem porta. Eu tenho aqui espaço para as mochilas. A cama também é um bocado estranha. Eu nunca percebi bem como é que é feita esta cama. Esta estrutura desta cama, mas pronto. O quarto, poderia ser um pouco mais acolhedor. Eu poderia ter aqui uns quadros relativos a Londres. Assim, qualquer decoração mais alusível. Porque nós estamos mesmo, mesmo no centro de Londres. Mesmo ao lado da Estação Vitória. E aqui tem a janela. E eu vou-vos mostrar. E tcharam! Está sol em Londres! E esta então é a vista de nosso quarto. Ali eu penso que são escritórios, já aqui em frente. Ali já se vê turistas a dirigirem-se exatamente para a Estação Vitória. Como eu vos expliquei que é uma estação de comboio. E foi exatamente daí porque é dessa estação que parte o Getwick Express. Que é um comboio que vai diretamente para o aeroporto, sem paragens. Portanto, dai-me esse jeito. Ali é o outro hotel. E eu vou-vos mostrar mais para o fundo. E esta é a rua. Pronto, uma coisa que eu acho imensa piada aqui em Londres. É que eles escrevem muito no pavimento. E, por exemplo, ali está a dizer slow. E, por exemplo, em todas as passadeiras há sempre informação para nós armos para a esquerda ou olharmos para a direita conforme vêm os carros. E eu acho muito engraçado porque, como vocês sabem, é tudo ao contrário. Os carros andam na faixa contrária. O volante é ao contrário. E, então, acho imensa piada. E, pronto, estas são daquelas janelas que sobem e descem mesmo mais de selo americano, penso eu. E, pronto, este é então o nosso quarto. Nada assim muito especial. Ah, e já agora eu vou-vos mostrar aqui como é que são as escadas. São um bocado assustadoras. Mas vamos lá. Pronto, mal que nós saímos daqui, isto é assim com cartão. Mal que nós saímos daqui, temos aqui outra porta. E, como vocês veem, ali é outro piso. Portanto, as escadas são assim. Chega a ser um bocado assustador. Aqui em baixo nós estamos no segundo piso. Portanto, ainda há mais um para cima. São três pisos ao todo. E aqui nós descemos. E aqui é a casa de banho compartilhada. Que eu vou-vos só mostrar como é que é. Portanto, aqui estou eu. Pronto. Então tem aqui um espelho grande. Tem aqui outro lavatório. Tem aqui isto aqui que é o sabonete líquido. Isto aqui supostamente é para secar as mãos, mas não funciona. E pronto, quer dizer, poderia ter assim outros cuidados, como vocês veem ali na parede e tudo. E pronto. Deste lado temos um duche. Um duche assim até pequenininho. Tem só se o chuveiro tem ali também sabonete líquido. Eu não cheguei aqui a tomar banho. Não vale a pena. Porque nós só vamos acordar e vamos embora. Então pronto, aqui é a sanita. E como vocês veem o estado disto. Poderia estar um bocadinho melhor. E aqui é uma janela. E pronto. Vamos voltar. E pronto. Já então voltei. E então este é o nosso quarto. A nossa casa bem compartilhada. Portanto nada assim de especial. Eu entretanto depois conseguida também vos vou mostrar um pouco da fachada do hotel. E é só então. Acompanhem-nos. Não é Sandra? Exatamente. Tchau. 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 Uma garrafa de água. Ah e outra coisa. Eu aqui estou a vlogar no centro comercial e aqui no supermercado e ninguém me diz nada. Não é tipo aqui lá em Portugal que os gransos às vezes vêm a vlogar! Ah não pode eu estar a filmar! Ah caval. Por acaso aqui ainda ninguém se meteu comigo neste sentido. Olhem aqui. Este aqui é o redbull, que eu há por cá estava a mostrar. Este aqui tem 473 e é 2,9. Veja que o redbull é mais barato. Ah, e depois aqueles de barata lá são... tem muito, não há assim fruta de mercado a vender, tipo melões, meloas, fruta como nós temos nos supermercados, eles vendem muito, é assim esta fruta já embalada, portanto estão a ver, as pessoas compram assim, aqui há muito é disto, por exemplo, aqui mirtilo, coco, o coco vem assim, já viram, está brutal, mas pronto, eles aqui vendem mais a fruta está assim, isto é em manga e pronto, olha o leite é aqui, só tem leite natural, olha que giro, as garrafinhas de leite assim, isto é o leite individual ou não, ah mas isto é muito pá, isso é natural também, olha que giro, nunca tinha visto o leite assim, parece que o leite, parece que aquelas embalagens de lexívia, bom eu estou aqui nos corredores dos chás, penso eu, e eu quero levar um chá, porque afinal de contas, eu estou em Inglaterra e eu tenho mesmo que levar um pacote de chá, mas não, penso que não é aqui, bom entretanto eu vou levar aqui este milkshake, diz aqui que é o Britain's Favorite Milkshake, é bastante grande, até 471ml, eu não conheço, não é, mas vou experimentar, afinal de contas estou aqui, tenho que experimentar coisas novas, ah e o interessante, encontrei os chás, então encontrei aqui os chás, eles têm aqui, eu ouço falar muito bem desta marca, pelo menos as vloggers que eu acompanho, elas compram chá desta marca, as vloggers inglesas, e eu se calhar, uou, este deve ser tão bom, cranberry raspberry, lemon and ginger, deve ser brutal e também, bem aqui realmente, bem não sei, agora o difícil vai ser escolher, se calhar vou aqui para este, um deste assim, bem vamos ver, o chá não é assim, por acaso até pensei que fosse mais caro, mas não é, e então eu vou ver, estão a ver, tipo as pessoas passam por aqui e vêm-me a falar sozinha, mas tipo nem sequer olham para a minha cara, porque tipo, eles não se interessam, tipo, estão na vida deles, mesmo quer eu esteja aqui a falar sozinha, quer ou esteja com um penico na cabeça, tipo, as pessoas são open-mind, são diferentes do que em Portugal, em Portugal toda a gente olha, toda a gente começa a gozar, e aqui não, o que é fixo, e pronto, então, eu estou aqui, ops, até mesmo estou aqui, já estou aqui com o meu milkshake e com o meu croissant, e então eu vou ver se a minha irmã precisa mais alguma coisa, escolher o chá e vou continuar a andar, e pronto, está aqui o saco das coisas que a gente comprou, nós fomos ali ao Sandbury's Local, ali foi aquele supermercado que nós fomos, e aqui é o centro comercial de Victoria Station, como vocês estão a ver, está ali, este é o express que a gente apanha, o Gatwick Express, e pronto, é assim, agora vamos tomar um pequeno almoço, a minha irmã já está a tratar tudo, e vamos continuar a andar, porque isto a gente não pode parar. Então diz-lá o que é que achas do croissant? É bom. É? Mostra-lá. Está bem recheado? Não, devia ter mais chocolate. Pronto, eu já provei, já dei aqui um gol neste milkshake, e ele realmente é muito bom, é daquele chocolate mesmo grosso, que até custa a beber, mas adorei, olha, é muito bom. Entretanto, ainda não acabamos nós, pelas ruas de Londres, vamos ver o que é que nós vamos fazer a seguir, em princípio nós vamos ver o museu do Sherlock Holmes, por isso vamos para o underground.